Ricardo sempre sentiu que a vida tinha um propósito maior. Através do Espiritismo, ele começou a entender que todos estamos em constante evolução espiritual. Compreender as lições da vida e como cada experiência contribui para o crescimento pessoal, tornou-se sua missão. Ele começou a participar de grupos de estudo sobre os princípios do Espiritismo, onde debates sobre reencarnação, moralidade e caridade eram frequentes. Cada aprendizado o levava a refletir sobre suas ações e a importância de buscar sempre a melhoria pessoal. Ricardo decidiu compartilhar seu conhecimento, criando um blog sobre evolução espiritual. Ele escrevia sobre suas experiências e os ensinamentos que mais o tocaram. Com o tempo, sua iniciativa atraiu leitores que buscavam crescer e se conectar com o mundo espiritual.